Sejam bem vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o PANDA Galera, vou aqui ler a nota da atualização do Hulis Do Hulis, olha só, do Hulis Hulis O que? O que tá escrito aqui? Hulis of Survival Então vamos lá Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho, que tá meio alto, né? Vamos lá, patch, notas do patch O anti-cheat, botaram o anti-cheat melhor, né? Experimentaram ele, já tinha, né? Mas melhoraram ele Otimizaram o game, tá? A performance do jogo Pra reduzir o lag, né? Porque reduziu um pouco do consumo da CPU do celular do pessoal Ajustou o RAGE, né? Da área ali Ajustou também a distribuição de gás, né? A densidade, coisa assim Eu acho que diminuíram um pouco do dano Da M4, da R15, da KM E quando você estiver mais Eu acho que é menos Alguma coisa Eu acho que é mais Over Acho que é menos de 100 metros, eu acho Não sei Eu acho que é isso Alguma coisa foi reduzida ali É que o meu inglês tá Tá se desenvolvendo Tô aprimorando o meu inglês, galera Então Se alguma coisa estiver errada aí Desculpem É O O O Alguma coisa Pera aí Deixa eu ver Ah tá O Firerate da Topson foi Você agora Eu acho que você agora pode equipar A Red Dot Holográfica E a 2X Na Topson Tá Acho que Não sei se não podia antes Porque eu não pegava a Topson Então eu não sei A SMG agora pode equipar Kick Magazine Ah velho Acho que agora você pode Um carregamento mais rápido Da SMG, galera Foi adicionado agora Uma mira Já de Dar arma mesmo Na Sniper Nas Sniper, tá Que nem quando você pega Quando você pega Quando você pega A M4 E ela tem uma mira Dela mesma Agora Adicionaram isso na Sniper E na Shotgun também, galera Nas 12 aí Deixa eu ver aqui Alguma coisa mais Foi Cancelamento de Do áudio Da bicicleta, né Reduziu o Spawn do Ah Eles reduziram agora O Spawn do Carro azul Aquele Sport Carro lá, né Removeu Removeu O áudio De alguns veículos O barulho De veículo Ele fica se movendo Peraí Deixa eu ver Acho que eles Tiraram um pouco Eles reduziram Um pouco Do Não Tiraram, né Antes você Corria Muito lento Quando você Estava Estava equipado Com alguma arma Acho que eles Tiraram um pouco Disso Também Tem um bicho Aqui Nossa Que chato Uma formiga Aqui Chateando Aqui Caindo Em cima De mim Ah Vamos pular Essas partes Aqui Mais coisa Mais coisa Dos personagens Coisa Assim Alguns áudios Também Foi adicionado Agora um tutorial Para ajudar Os novos jogadores Isso é bom Agora foi adicionado Um efeito No paraquedas Barulho Aqui Foi adicionada Uma nova arma SVD A sniper SVD Adicionou Um novo veículo Triwili Quero ver Esse veículo Agora Adicionado Também Um bagulho Que você pode Resetar O personagem Mais o caráter É tal Ah Eu saio Não sei o que é isso Adicionou Novas Customizações Customizações De botões Agora você pode Compartilhar Alguma coisa Tá O seu O seu look Adicionou Uma nova arma Uma melee É Aquela Uma galinha Tá Adicionou Uma galinha Agora você pode Bater com uma galinha E adicionaram Outras coisas Aqui Pa Adicionou Suporte Linguagem Espanhol Português Português Que é interessante É Coreano Japonês E Chinês Acho que Isso aqui É Japonês Não Isso aqui Não é Japonês Não Mas é outra Língua Dos caras Lá E Agora Tem uma versão No PC Que serve Nas versões Do PC Foi otimizado Display Otimização Você quer A partir De otimização Tá Adicionou Um novo Login Uma interface De login Também Alguns bugs Foi arrumado Bastante bug Boa Então vamos ver Aqui O que mudou Vamos ver Aqui O que eu apertei Servidores Beleza Norte Americano Mesmo Vamos Entrar Então Vamos ver O que teve De novo Aqui Olhando Ah Isso aqui É bom Cara Eu tenho Eu tenho que pegar Esse cabelo Aqui Eu já peguei Aquela roupa Ali Ela é da hora Eu não vou Compartilhar Só pra Ganhar Assim Tá aí Ah Aqui tem Até um Banner Aqui Também Falando Isso aqui É roupa Escolar Também Essa aí Eu vi Vem Vem Aqui na loja A roupa nova A uniforme Aí Aqui Tava No Da propaganda Novas calças Novo penteado Aí Novo rosto Também Ó Outro Tril Tem bastante Coisa nova Também A ver Coisa assim É O colete Porém De Com as cores Mais diferenciadas Ó Novos penteado Ó Pra quem curte Né Novos rosto Agora também Adicionaram aí Ó Dois paraquedas Diferenciado Também Pra não ficar Só no mesmo Ó A barra bonas Do carro E aqui São as cores Ó Olha essa brusa Aqui É só Outfish blue Aqui no meio Da hora Então Ó Tem bastante Paraquedas Para quem gosta Aqui Ó Para você Botar um Cashzinho Né Caso você queira Look Agora Aqui ó Aí ó Peraí Deixa eu botar Aqui ó Personagem masculino Eu não tenho rosto Mas tenho cabelo Agora Até agora Eu não achei Eles tinham Na outra atualização Tinham falado Que você podia Trocar roupa Mas até agora Eu não achei Vocês podem ver Que eu estou com Dois peteados Ali E não posso Trocar Porque eu dou As blusas Eu não posso Trocar E aqui Não tem nada Vamos botar Com a minha personagem O meu Minha personagem O rank Aqui continua A mesma coisa Agora o amigo É aqui Né Mas aqui Embaixo Acho que ele Aqui embaixo Aqui onde está O estágio Eu acho que Onde está Os amigos Isso aqui É quem está Online Beleza É bem melhor Que você pode Já ver Quem está online Aqui para você Compartilhar Eu já compartilhei Então não teve E aí botaram aqui Agora você pode jogar Uma partida normal Em vez de só jogar Ranqueada E aparece seu elo Agora no seu nome Deixa eu ver aqui Vamos ver se eu posso Criar uma equipe Ah ó Vai ter modo Custão também Galera Bora Deixa eu ver aqui Botar squad Agora você chama Aqui ó É por aqui Que você chama Agora galera Aqui em cima Então Isso que Veio na atualização Auto ADD Ah beleza Gostei Então É isso aí galera Foi isso que veio Na atualização Tá aí Minha personagem Deixa eu ver aqui Na configuração Vamos ver se mudou Alguma coisa Acredito que Aqui não tinha mudado Mudou nada Ah agora Mas você pode customizar Aqui do jeito que você quiser Acho que antes já podia Mas agora tá Bem melhor Pode deixar do jeito que você quiser Isso é bom galera Ué Porque eu só posso ajustar Isso aqui Ah né Nem tudo Só algumas coisinhas simples Aquela coisa Tudo Mas pelo menos Deixa eu sair daqui É né Lá aquelas coisas Mas você pode customizar Algumas coisas Assim Mas já é uma Customização aí Pra deixar do jeito que você quiser Então é isso aí Deixa o like Se você curtiu Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Pra receber os vídeos Falou E até a próxima galera E aí galera Eu tinha falado Que Agora dá pra jogar solo Mas não é não É só pra você escolher Se quer duo Squad ou solo Na ranqueada O jogo continua ranqueado Modo normal Não tem Então é isso aí Era isso que eu queria falar Mesmo no finalzinho do vídeo Falou